É, vamos dar aula, Listerinho? Porra, eu jogo bem de pirata. Eu não sei o que eu vou pegar, não. Eu vou de pirata também. Eu joguei de pirata agora, eu quero pegar todos. De pirata não, mano. Eu vou de mito. Vai de mito. Vou de pirata. Essa foi boa. Também gostei. Deu muito criativo. Eu vou de... Ah, esse malucão aqui é show, mano. Pior que ele tá na exibição só. Não vou ficar gastando ele, não. Gesta não, né? Treinando com ele. Pior que ele é bonzão, tio. Eu vou de zumbi, mano. Eu vou de soldadinho basicão, velho. Eu tenho um soldadinho camuflado, bonitão. Vai ser ele, mano. Porra, esse soldadinho é bom, mano. Ele dá um pulo aí que ele some de todo mundo, velho. O 3 é o missil dele. Beleza, eu lembrei já. É legal, ele é divertido, mano. Ah, mas eu tô com uma arma de single shot dele. Cacete. É, ele vai destruir, velho. Boa, time. Com uma bombinha de fumaça show pra esse cara entrar em pânico ali. Caralho, esse mapa aqui não tem gravidade não, tio? Morre não, morre não. Morreu. Bora. Ai, ai, ai. Time, estratégia, hein, time. Nossa, Flore, hein. Cuidado com a rosa. É, viu? Rosa, mano. Rosa de fogo, rosa de fogo. Descarrega nela. Ah, mano. Eu tô, porra, tô voando, velho. Olha esse fomeado na casa, velho. Ah, errei meu missil. Não, matou os dois, mano. Rosa é muito OP, velho. Nossa senhora, tá na louco, mano. Eu matei, eu matei uma rosa, mano. Eu tô achando que a planta carnívora também, mano. Tá muito sinistrona, viu? Tenho jogado com ela e tá, mano, tá matando muito, mano. Vamos lá. Nossa, estourei na skill aqui, viado. É, era, plantinha. O bom da rosa é que ela não tem resistência nenhuma, né? Se juntar dois sentando bala nela, já era. Valeu, Nubis, porra. Boa, querido. Levanta geral aí, mano. Ai, 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 ai. Caralho, eu morri, eu não sei como, mano. Ah, cacete, velho. Cara, o zumbi é tão forte, ele morre sozinho. Ai, meu Deus. Parece o piranha. Era pra não falar, Estela, piroca. Piroca não pode falar, não. Piroca não pode falar, não. Luí virar, falar piroca não vai aparecer. Meu Deus do céu, não vai conseguir gravar uma aqui hoje? Sem falar piroca, não. Sem falar piroca. Estária, segura essa bomba aí na sua cara. Sua trouxa, nossa senhora, viado, estou matando muito, tio. Ai, eu fico comido agora. Vem falar que não pode falar de piroca, mas pode falar que vai ser comida. Piroca, mas é, pois é, estou vendo, vou chegar em uma coisa aqui. Nossa, velho, quando eu pego essa rosa, é o saraivo de tiro nela, parceiro. Toma essa índice, missão na cara. Ah, mano, esses bichinhos voando também é um saco, hein. Atei a rosa. Deixa eu ver se alguém me revive aqui. Não queria dar esse ponto pros caras de graça não, mas vou ter que dar, foda-se. Vamos lá, time, tá dando, tá dando, velho. 24, 23. Vou trocar o personagem, acho que eu não estou colaborando muito. Por que eu me agarrou aqui, mano? Rasa de fogo, rasa de fogo, rasa de fogo. Ah, velho, não é possível, mano. Ah, não é possível, time. A rosa tem mais vida do que o zumbi, velho. Boa, John Dizel me levantou aqui. Ai, 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 meu Deus do céu. Ah, mano, caraca, a gente estava ganhando, hein, time. Não, quero empatadinha, vamos lá. Pode deixar, pode ficar dando ponto pros caras assim não, mano. É, mano, não pode servir ponto alto. Os caras abriram quatro pontos, velho. Vamos aí, time. Joga junto, velho. Ó, Duda, vou chegar em você aí, vou te usar de ponto de referência, velho. Não, velho, estou chegando também. Não bota muito a cara não, porque os caras estão ali todos agrupados lá, mano. Choveu. Caralho, esse milho mafioso que da hora, tio. Ah, mas a rosa está de sacanagem, mano. Estão com o cão na cabeça aí, nessa pétala aí, lazarenta, e não acontece nada. Mano, o que é isso mesmo? Espera aí, Duda. Caralho, isso aqui é um demônio, mano, bicho. Caralho, tem um bicho gigante aqui. Adoro quando eleita o bicho lá na casa do Canedo, isso é engraçado. Caralho, eu ganho esse Canedo. Eu ganho esse Canedo, eu ganho esse Canedo. Como é que eu vou tirar esse bicho daqui, velho? Caralho, tem um bom pra caralho. Canedo e desespero lá. Caralho, eu não sei o que eu passo. O engraçado é que o bicho não voa. Ele voa pra caralho. Ele voa pra caralho. É tipo um paraglider de inseto. Ai, gente. Vamos lá, gente. Não morre, gente. Não morre, gente. Caralho, caralho, caralho. Isso aqui é um demônio. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Joga safe, joga safe, joga safe Gente, me ajuda Levanta aqui, levanta aqui no túnel aqui As vozes eram muito difíceis, mano Que pariu, velho Se foguei, sai daí, bicho Eu tô no túnelzinho azul aqui, mano Calma, gente, ai, tô vendo dois caras mortos Entrando nisso, vai lá, mas não tá dando tempo não Meu Deus do céu, cheguei no anão Cheguei no pirata, velho Ai, meu Deus, nossa, eu matei muito, mano Mas caraca, é muito difícil, velho Porque é a pior parte As plantas estão muito fortes, velho Matei horrores Ai, cara, é da Ai, meu Deus Ó, time, a mochila pesou, viu Não deu pra levar muito longe, não Desculpa Eu fui de suporte ali Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau